Bom dia a todos. Muito bom começar os trabalhos oficiais do ponto de vista técnico aqui do 13º IX Fórum. É interessante que o dia a dia do trabalho que a gente faz no IX Fórum, no PTT, ele é muito dinâmico, a gente faz muitas atividades, a gente tem muitas localidades e, às vezes, a gente não tem tempo suficiente para estar olhando os dados que nos cercam. Então, é interessante, quando a gente vai preparar aqui um reporte para vocês de final de ano, a gente elencar e verificar a ocorrência de algumas coisas interessantes. Então, vamos lá. Bom, inicialmente, eu procurei pensar algumas informações, alguns dados importantes que que eu queria estar transmitindo para vocês. Então, o Milton aí já comentou com vocês, quer dizer, os novos aumentos de tráfego que a gente teve agora, nesse mês, a gente atingindo 8,32 terabits de tráfego de pico no agregado total, e São Paulo chegando a 6 terabits. Então, isso, para a gente, é um fato importante. Obrigado. 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 Curitiba já está com 111 AS, e São Paulo continua na faixa dos seus 1.750, 1.800 participantes. Aí vocês podem ver, tem um percentual anual de crescimento, então a gente vê que os PTTs mais tradicionais, os mais antigos, a gente tem um crescimento da ordem de 40% ao ano, e a gente tem alguns outros que demonstraram um aumento maior de tráfego, quer dizer, dobrando ou até triplicando, em alguns casos. Com relação ao número de participantes, a gente sempre coloca uma comparação em relação ao número de AS que a gente tem no Brasil. Então, no comecinho do mês, a gente estava com 7.425 ASNs distribuídos no Brasil, e a gente vê, quer dizer, a gente teve um aumento de quase 1.000 ASNs, 940 ASNs no Brasil. E, se a gente for comparar entre 2018 e 2019, a gente vê um número menor desses ASNs se conectando ao Ixbr. Então, isso também é um número que a gente tem que estar analisando e entendendo a dinâmica desse negócio. Aí, no outro quadro, a gente tem uma comparação de crescimento em número de ASNs, a gente pega entre 2019 e 2018. Então, eu coloquei os que representam, que tiveram dois anos seguidos, com um aumento bastante expressivo. É importante você ter uma sequência de crescimentos aí, que mostra que a localidade está avançando. Para São Paulo, a gente vê que praticamente não houve mudança no número de participantes. A gente teve aí uma variação de mais de 27 participantes durante o ano, que é um número baixo. Mas aí, a gente foi olhar o resto dos dados, porque o que acontece? O que está acontecendo em São Paulo, primeiro, assim, a gente está com dificuldade de alocação de novos endereços IP no barra 21 que a gente tem na rede de São Paulo. Então, isso dificulta um pouco o processo de ativação, e aí tem um processo de precisão de descobrir um IP válido disponível para poder ativar um novo participante. Então, acho que... E esse processo envolveu 461 ASs e 494 endereços IP durante 2019. Ou seja, é um movimento bastante grande de mudança, de movimentação da base dentro desse número, em torno de 1.800. Então, por exemplo, só conexões do tipo SIX, ou seja, que é um AS transportado, seja um AS, um participante novo, ou um segundo ou terceiro roteador desse participante, a gente teve 323 ativações em 2019. Então, assim, são números bastante interessantes para a gente estar analisando. Com relação à capacidade instalada, esse é um número que normalmente os AX no mundo divulgam. Eu coloquei aqui os números de São Paulo e Rio de Janeiro, que é onde eu tenho os dados mais fáceis por conta do processo de cobrança. Então, hoje, se todos os participantes que estão conectados em São Paulo usassem toda a sua capacidade, a gente teria 26 terabits por segundo de tráfego. E no Rio de Janeiro, 6 terabits. Então, isso aí dá uma dimensão, quer dizer, da quantidade de recursos que a gente tem instalados. E a parte de transporte ótico, entre os picos aqui de São Paulo, a gente tem hoje implantado aí da ordem de 25 terabits por segundo de capacidade. E no primeiro semestre do ano que vem, a gente deve chegar a 32 terabits por segundo. Um outro gráfico que eu coloquei aqui para vocês, que mostra a evolução das portas de 10 gigas, que é o que está em verde em cima, e de 1 giga e 100 giga, laranja e azul. Então, é interessante que eu acho que mais um ou dois meses a gente vai ter mais portas de 100 gigas de participantes do que portas de 1 giga. Então, isso também é um dado bastante interessante. Com relação a mudanças de tecnologia, quer dizer, desde o ano passado, a gente já estava comentando que a gente estava procurando novas soluções. O objetivo nosso, desde 2016, a implantação de EVPN. E a gente está trabalhando no sentido de encontrar uma solução no mercado que atenda, com uma relação custo-benefício que caiba aí no nosso bolso, e mais todos os requisitos operacionais que a gente exige para usar os equipamentos. Então, a gente já conversou com cinco fabricantes, já fizemos três POCs, três testes, e ainda a gente não tem uma definição disso. Então, é um trabalho que a gente vai estar continuando para 2020, para a gente estar podendo trazer uma nova tecnologia para as localidades do Ixbr. Um destaque aí para Fortaleza, quer dizer, uma localidade que cresceu muito esse ano, a gente está trabalhando fortemente lá para aumentar a capilaridade, ter mais possibilidade de conectividade. Hoje, a gente está fazendo a conexão física do Facebook lá, vai ter um pop do Facebook lá em Fortaleza. Então, provavelmente, essa semana, ou mais tarde, a próxima, isso já vai estar no ar, espero que até essa semana. A gente tem expectativa também de ter o Caches do Google lá no PTT de Fortaleza, também no primeiro trimestre de 2020. A gente vai estar conectando um novo PIX aí, que é o data center da HostWeb. A gente está num processo aí de validação, de procura de novos equipamentos aí, que a gente vai colocar na rede de Fortaleza, vai depender provavelmente no primeiro semestre do ano que vem. A gente vai ter uma mudança geral lá nos equipamentos, e aí a gente vai estar solicitando a migração das fibras para a conexão nos dois centrais. Um outro serviço aí que a gente disponibilizou esse ano, não de uma maneira totalmente oficial, hoje, vamos dizer assim, a primeira vez que a gente está falando oficialmente para vocês, mas acho que todo mundo já está conhecendo aí, que é o nosso status blog, onde a gente está usando como ferramenta para transmitir para vocês o status da rede. Então, a gente começou com esse lançamento meio light do processo, porque, assim, era muito importante, primeiro, que a gente, internamente, agregasse essa ferramenta na nossa cultura. Então, era muito importante que o NOC, o pessoal de engenharia, todos os envolvidos aí na operação da rede, tivessem o status blog como a ferramenta prioritária para estar passando informação para os participantes. Então, agora a gente vai começar a divulgar mais fortemente essa ferramenta, e vocês podem pegar feeds dos anúncios aí, usando os formatos RSS ou Atom. Uma outra coisa é em relação à questão de freezing operacional. Às vezes, as pessoas cobram da gente, mas vocês não vão fazer freezing em algumas datas, algumas coisas. É importante ressaltar, sim, a gente tem um cuidado extremo na manutenção da rede em operação. E a gente já toma alguns cuidados, por exemplo, a gente não faz mudanças na rede, do ponto de vista de infraestrutura, nas sextas-feiras, no meio de feriados, para evitar que alguma coisa, algum efeito colateral que a gente faça, isso se propague em alguns dias que, vamos dizer assim, que não são dias úteis, que são mais complicados para a gente ter uma força de trabalho maior trabalhando. Então, a gente tem ações constantes de manutenção, de ampliações dentro da rede. Então, certeza de que isso é um cuidado muito grande que a gente tem. O que a gente vai fazer, o ano que vem, vamos ter um freezing operacional, para garantir que, vamos dizer assim, maior estabilidade possível na rede, em relação à Black Friday, que eu acho que é o único dia que existe uma atenção total, um volume muito grande de uso da internet. Então, a gente quer deixar, pelo menos, as redes do ix congeladas, porque, às vezes, o pessoal tem dificuldade de acesso a algum site, ah, não, o problema é do ix. Não, às vezes, o problema é na capacidade do e-commerce, e algumas outras coisas que não necessariamente o ix. Com relação à infraestrutura das localidades, a ideia é a gente estar expandindo, a gente já está com praticamente todas as localidades, já com novos equipamentos, novos servidores, e a gente está na fase de implantação, de substituição do kit de software que a gente coloca nessas localidades. Então, a ideia é a gente ter isso terminado esse ano. E aí, eu estou só listando para vocês, que existe sempre uma dúvida, quer dizer, quais localidades já têm suporte às communities BGP. Então, a gente tem 12 localidades hoje que já estão em operação, e, nos próximos meses, as outras vão estar entrando na lista. Com relação à parte de validação de origem, de tratamento de segurança nos house servers de São Paulo, a gente, durante esse ano todo, praticamente, a gente já está fazendo o drop de RPKI inválido. E a gente ainda não ativou os filtros com base na base de dados do registro BR, porque a gente ainda teve algumas dificuldades de acerto dessa base, com alguns ASNs legados, os primeiros AS da internet brasileira. E mais algumas questões em relação a alguns ASs estrangeiros que anunciam blocos brasileiros. Então, a gente deve agora ter, no começo do ano, uma ferramenta RPKI do registro, que a gente vai estar anunciando, trabalhando aqui na Semana de Infraestrutura, que vai auxiliar a gente a trabalhar nisso. Mas, assim, a gente vai ativar os filtros de validação de origem, provavelmente, no comecinho de janeiro. A ideia é, no dia 2, a gente ativar. A gente já fez, pelo menos, umas três notificações para todos os ASNs que estão fazendo anúncios inválidos. Então, eu tenho uns slides aqui, eu coloquei duas figuras aí, com alguns dados em relação à parte dos anúncios válidos e inválidos, depois vocês podem dar uma olhada, não vou entrar muito em detalhes. Com relação aos chamados de suporte, em relação ao ano passado, a gente teve uma diminuição bastante grande no número de chamados. E a única coisa que eu queria destacar aí para vocês, que me chamou a atenção, é a causa raiz originada por problemas de fibra ótica, que são as torrezinhas laranjas, que têm um aumento significativo em relação aos anos anteriores. Ou seja, isso é reflexo de todas essas ações de regularização de fibras, etc., que a gente tem. Hoje, a gente está com 31 localidades, e esse ano a gente não inaugurou nenhuma nova, mas a gente tem três que já estão praticamente na fase final de implantação, e mais Boa Vista, que está no processo inicial. Então, provavelmente, na primeira metade de 2020, a gente já vai ter mais Campo Grande, Cascavel, Macapá, e Boa Vista, como novas localidades do Ixbr. E, só para finalizar, queria dar uma repassada na questão conceitual da parte da questão da recuperação dos custos operacionais. Quer dizer, esse processo todo começou no sentido de a gente ter autonomia financeira operacional dos principais PTTs, e a ideia, desde o início, era que a gente passa a cobrar essa recuperação a partir de o PTT ter um certo tamanho. Quer dizer, esse tamanho hoje, a barra está em 1 terabit por segundo. Os AS que não pagam, que estão discutindo se pagam ou não, seja lá como for, a gente não tem um processo, não, vamos desconectar eles imediatamente. A gente não tem essa ideia. A internet exchange, peering, é baseada na questão de bom relacionamento, confiança, é importante que tenha o maior número possível de ASs trocando tráfego. E quem não está pagando, está em uma lista de devedores do NIC-BR. Ou seja, é um valor que, mais dias, menos dias, a gente vai estar cobrando. Bom, os meus recados desses, vou chamar o Galvão, ele vai falar mais uns cinco minutos para vocês sobre mudanças na máscara de rede do Ix de São Paulo. Oi, pessoal, bom dia. O Júlio comentou que nós temos um problema na máscara de... no número de endereçamento IPv4, aqui em São Paulo. E eu gostaria de... de mostrar para vocês como... Vou passar aqui. Aqui um pouquinho do histórico. Nós começamos o Ix de São Paulo em 2004. Estamos completando agora 15 anos. E, como todo o Ix, ele começa com o barra 24. Então, na primeira fase ali, nós tivemos um barra 24, que durou até 2011, que é onde foi que nós fizemos a primeira mudança de endereçamento. Passou a ser um barra 22. Após essa mudança, durou... A segunda fase durou até 2014. Foi quando a gente implantou um barra 21, que ele está durando até o momento. Aqui um pouquinho dos números. Atualmente, temos 2.048 endereços IPv4 disponíveis. 60 deles usamos, utilizamos internamente, para os hot servers, para as ferramentas de testes nossas. O Simetix, que é uma ferramenta de medição que valida a matriz do Ix. E os outros estão com 1.988 alocados para os participantes. Ou seja, não temos nada livre. Então, para ativar um participante hoje, tem que desativar outro. A gente fica nessa mudança de ativação e desativação, que é aquilo que o Júlio comentou. Gerou mais de 400 mudanças, em termos de alocar para um participante, desalocar para outro. Enfim. A ideia agora, em janeiro do próximo ano, é iniciar uma mudança de máscara para um barra 20. Então, o que nós precisamos, o que nós iremos fazer, é somente a mudança da máscara de rede. Ou seja, o endereçamento IP dos participantes atuais que estão alocados irão permanecer. Então, ninguém terá o endereçamento IP alterado. Somente a mudança da máscara na rede. Com isso, eu consigo dobrar o número de IPs disponíveis. Então, teremos 4.096 IPs disponíveis para os participantes. Então, aqui nós temos o endereçamento atual, que é um barra 21. Então, com a mudança da rede, iremos agregar outros 2.048 IPs a essa... O AUATM IPv4, de São Paulo. A ideia é dividir o processo em algumas etapas. E terá início agora no começo de janeiro, findando no começo de março. Então, teremos 60 dias de um processo de transição que dividimos em 5 etapas. Vou mostrar aqui para vocês rapidinho. A primeira etapa, que começa no dia 8 de janeiro, é simplesmente a alteração da máscara do Route Server 1. Então, iremos pegar o Route Server 1 e alterar a máscara dele. Com isso, o Route Server 1 já estará atendendo e já estará na nova comprimento de rede. Com isso, e também iremos instalar um monitoramento interno nosso, para o NOC e para o pessoal de ativação, para a gente acompanhar a evolução da mudança de cada participante. Então, será avisado a todos os participantes, olha, a partir do dia 8 de janeiro, favor alterar a sua máscara de rede. E isso se dará acompanhando as próximas etapas. Na segunda etapa, no dia 22, será feita a alteração de um outro Route Server, no Route Server 2. Também mudando a máscara de rede. Até esse momento, não terá feito nenhuma punição, nenhuma obrigação para o participante alterar. Iremos contar com a colaboração de todos. A partir da terceira etapa, no dia 5 de fevereiro, irá ser feito um novo anúncio para os participantes. E quem não fez essa mudança até o momento, será desligado uma sessão do Route Server. Ou seja, isso não altera nada a troca de tráfego, mas é só para dar um alerta para esse participante, olha, preciso fazer alguma coisa, preciso ter algo de errado. Então, dos quatro Route Servers, em PV4, um será desligado para esse participante que não fez alteração. A próxima etapa, a etapa 4, no dia 19 de fevereiro. Vocês estão percebendo que cada etapa tem mais ou menos 15 dias, de uma para a outra. Só para a gente acompanhar aí. Será desligado a sessão de um outro Route Server. Ou seja, é um aviso a mais para esse participante. Olha, por favor, altere. A partir do momento que você alterar a máscara, a sessão é reestabelecida automaticamente. Então, será monitorado pela nossa equipe de engenharia, pela equipe do NOC. E aqui tem um ponto adicional. Na quarta etapa, os chamados junto ao IX serão congelados. De prefixo, de VLANs, chamados de novas ativações, novos serviços. De suporte, não. E, finalmente, no dia 9 de março, quem não fez alteração, ele será removido da VLAN, do ATM IPv4. Porque a gente precisa que a alteração seja feita em todo o mundo para a gente começar a alocação do novo espaçamento para os novos participantes. Então, infelizmente, a gente tem que ter essa atitude mais drástica para poder contar com a colaboração de vocês. Então, quem não fez a mudança nesse prazo de 60 dias, infelizmente, depois, ele será removido da VLAN IPv4. Aqui, uma timeline mostrando essas etapas. Então, teremos 60 dias desde o começo até o final, dividido nessas etapas de mudança, mudança dos hot servers e a mudança dos participantes. Durante, como eu comentei, durante todo o processo, a nossa equipe de NOC, a equipe de engenharias, irá acompanhar, teremos ferramentas internas para acompanhar a mudança de cada participante e também tirar qualquer dúvida com relação a essa alteração. A troca de tráfego não será afetada e novos participantes irão entrar nesse novo bloco após a mudança, após o dia 9 de março. Então, teremos um tempo aí com a barra 20. Aí, a partir desse momento, novos participantes serão alocados nesse novo espaçamento. A Avelã da TMV6 e as bilaterais, nada sofrerão, não tem nenhum impacto sobre elas. Então, aqui é mais um aviso, a gente irá gerar um documento baseado nesses slides, nessas informações, em inglês e português, e disponibilizar no nosso site, a partir da semana que vem. E conto com a colaboração de todos, porque a gente está num processo que tem por volta de 1.800, 1.850 participantes no Ix São Paulo. E, para crescer, a gente precisa realizar essa alteração. Então, era isso que eu queria passar para vocês. Aí, amanhã, durante o Fale com o Ix, o espaço que nós temos no final, a gente pode tirar alguma outra dúvida que tenha, mas é uma alteração simples. Obrigado, pessoal. Aplausos Obrigada.